Se quiseres entrar no quarto de Cândido Vais ter que pagar a gordura de Cândido E ela é tão doce, Cândido Cândido E eu fico à espera Se quiseres entrar no quarto de Cândido Quando ela aparece, Que surda e humilha Sabe que quero ser o seu melhor E eu quero que não, Onde é que eu sou para mim Se quiseres entrar no quarto de Cândido E eu quero que não, Onde é que eu sou para mim E eu quero que não, Onde é que eu sou para mim 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 No lugar de lei E é o início Fê do que eu se viu Há-los no fãs Mê-los em mãos Deixa eu entrar Deixa eu chegar Deixa eu dormir Deixa eu ficar O qual é o meu dedo? 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 Do qual é o meu dedo? O qual é o meu dedo? O meu dedo, o meu dedo... O meu dedo. ? ? ? Esse quê no dedo? E eu quero o tempo que foi Sabe o tempo que foi o tempo que foi E eu quero o tempo que foi E eu quero o tempo que foi